Agora, pessoal, agora que você está assistindo e você está começando na cirurgia guiada e quer investir numa impressora e você não tem demanda, eu acho que você tem que pensar duas vezes em relação a isso. Se você vai comprar uma impressora somente para guia cirúrgico. Eu estou falando isso porque eu já ouvi isso de um colega. O colega chegou e falou assim, já vou comprar uma impressora. Não, você não tem nem demanda para fazer isso. Senão, simplesmente, ela vira um simples brinquedinho no seu consultório que vai ocupar espaço. Então, se você não tem demanda, manda para o centro de planejamento.